Vai Bota as duas mãos no chão que o Brennan fala pra tua Primeiro é só na pepeca, toma, toma, toma Depois chacoalha o bum 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 Vai Primeiro é só na pepeca, toma, toma, toma Depois chacoalha o bum 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 A novinha de hoje em dia parece profissional Ela desce na pele, desce na pele, vai devagar Vai devagar Vai devagar Vai devagar Vai Bota, 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 bota Duas mãos no chão que o Brenning fala pra tu Que o Brenning fala pra tu, primeira é só na peteca, toma, toma, toma. Depois chacoalhe o bumbum, bum, 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 bum. Primeiro essa na peteca, toma, 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 toma. Depois chacoalhe, 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 bum 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 A novinha de gente aparece profissional Vai, vai, vai Vai devagar Vai, vai devagar Vai devagar Vai, vai devagar Vai Vai, vai devagar